Gente, embora o Brasil apresente um cenário preocupante por conta da pandemia de coronavírus, bilhões de pessoas se recuperaram da doença. Esta é uma realidade, não dá pra negar. Mas olha, é após a recuperação que os cuidados com alimentação precisam ser observados com o objetivo de melhorar a energia, a qualidade da energia das pessoas, do indivíduo, né? Portanto, terça-feira é dia de nutrição inteligente aqui no Balanço Geral. E por isso, chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. E olha, por conta do aumento de casos da Covid-19, os nossos convidados, os nossos colunistas voltam a participar conosco aqui no Balanço Geral pela internet. É isso mesmo. Cadê ela? Cadê a doutora Alessandra Gama? Muito bom dia, doutora Alessandra. Me abandonou de novo, né? Vamos esperar que as coisas melhorem pra você voltar aqui presencialmente no estúdio, tá bom? Bom dia. Verdade. Nós precisamos dar um passo um pouquinho pra trás, né? Pra nos repazermos, porque as pessoas não estão colaborando. Mas enfim, estamos aqui mais uma vez, né? Pra falar um pouquinho mais, Tiago, desses sintomas do pós-Covid, que tá assim, que as pessoas têm reclamado bastante, tá enxergado muito no consultório. E é cada coisinha que você não tem ideia. Parece que ele vai ali, ó, em cima da onde você tem aquela coisa que você nem imaginava, aí ele vem e se apresenta, apresenta um sintoma. E enfim, tem sido muito complicado, tá? É verdade. Então eu vou falar de alguns sintomas e vou falar de algumas estratégias nutricionais, tá? O que a gente pode fazer assim pra melhorar, inclusive, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, Tiago, o processo do Covid, né? O processo dessa patologia, dessa doença, ele é um processo inflamatório, né? Então a gente tem que lembrar o quê? Que sistemicamente eu tô completamente inflamada, tá? E a primeira estratégia que a gente tem que pensar é como reverter esse quadro de inflamação, tá? Então eu vou falar assim, normalmente as pessoas chegam no consultório aí com fadiga, déficit cognitivo, dor e inflamação, articulações, sangramento exigiva, amolecimento dos dentes. Tem casos falando sobre isso. E outra coisa, Tiago, muita queda de cabelo. É, a gente, assim, são os casos que mais chegam, são as queixas mais recorrentes com relação aí o pós-Covid. E essa fadiga que é impressionante, ela fica antes e o depois, né? O depois também as pessoas continuam reclamando dessa fadiga. Porque você imagina que não é uma fadiga comum de você fazer um esforço e você ficar cansadinho, não. É uma coisa assim, é como se você não tivesse energia no seu músculo, tá? Então é extremamente complicado. Então a gente tem que pensar o seguinte, qual o primeiro momento e em que momento eu tenho que fazer pra refazer toda a minha parte sistêmica? O que que eu posso fazer pra melhorar? E o que que a alimentação pode fazer comigo? Pois é, é exatamente isso que eu te pergunto. É claro que esses sintomas pós-Covid, ele vai variar de indivíduo para indivíduo, né? Cada um tem o seu organismo. E agora, isso de fato faz a diferença, né? No final, se eu estou um pouco melhor, a tendência é de eu sofrer um pouco menos, né? Tiago, mais ou menos, porque veja só, nosso corpo, nós somos como uma chave, um segredo. Cada corpo, ele tem um segredo, ele tem uma chave que conecta com as suas especificidades. Por exemplo, são os genes que a gente chama, tá? Então, ou seja, por que que eu tenho intolerância à lactose e você não tem? Por que que eu tenho uma patologia e você não tem? São genes, cada um tem o seu, tá? Então tem pessoas que realmente sofrem mais do que as outras. Tem pessoas que são cometidas por esses sintomas. Tanto pessoas que passam pelo Covid aí de uma forma mais tranquila, né? E tem pessoas que chegam realmente até a óbito. Então, por que que isso acontece, né? Ah, é porque eu me alimentei pior, é porque eu tive uma vida mais desregrada, porque eu fumei, porque eu bebi. Então, hoje a gente não consegue entender muito bem isso. Porque pessoas hoje, assim, que faziam atividade física foram cometidas e teve sintomas mais graves. E outras pessoas que tiveram e que viviam em situação, digamos, mais de risco, né? Entraram e saíram muito bem. O que isso quer dizer? É que cada corpo tem a sua especificidade, né? Tem o seu gene relativo relacionado a tal patologia ou não. Então, assim, como saber disso, né? A gente não sabe. Então, a gente precisa utilizar algumas estratégias para tentar, pelo menos, amenizar aí a situação. Nutricional, de fato, é o que faz a diferença, né, doutora? Quais são elas, por exemplo? Então, Diago, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o que que inflama? Que tipo de alimentação ela é inflamatória? Aquela alimentação rica em carboidratos simples, ou seja, rica em açúcar, rica em gorduras saturadas, aquela que a gente já sabe, que a gente fala toda terça-feira aqui, que são alimentos inflamatórios, farinha branca, o açúcar, os embutidos, tudo isso não é momento, gente, de comer isso, tá bom? Mas estudos mostram que algumas estratégias nutricionais, eu não tô falando em dieta, tá, Diago? Eu tô falando em estratégias nutricionais, e que devem ser avaliadas e programadas, sim, por um profissional, tá bom, gente? Então, elas vêm dando resultado, porque são estratégias que fazem uma liberação muito importante aí, de um chamado beta-hidroxibuturato, que é uma proteína que ela inibe o processo inflamatório. Aonde a gente pode encontrar isso? Nas estratégias de low carb, ou seja, sem carboidrato, numa estratégia de jejum intermitente, é muito importante, e numa estratégia aí também da dieta cetogênica, aquela que é a base de boas gorduras, tá bom? Então, tudo isso porque promove essa proteína, que ela faz uma ação agente reativa aí à inflamação. Agora, doutora Alessandra, onde é que entra agora, por exemplo, a função do intestino? Exatamente, tudo começa pelo intestino, Tiago, né? Tudo começa pelo intestino. Esse intestino, ele povoado de boas bactérias, ele vai fazer o quê? Ele vai metabolizar melhor, ele vai absorver melhor essas vitaminas que a gente precisa nesse momento, eu vou falar mais na frente. Então, esse intestino, ele é saudável, e como ele já está passando por um processo inflamatório, todo sistemicamente, falando, o seu corpo está passando, Então, é importante ter um olhar diferenciado aí, nesse bioma intestinal, tá certo? Por quê? Porque muitas pessoas aí saem do processo de anti-inflamatório, e de antibiótico, que isso atinge essa barreira intestinal, tá? Permitindo aí que muitas bactérias boas, elas venham a morrer. Então, é importante nesse momento, uma porte maior de probiótico, uma porte maior de prebiótico, de simbiótico, ter esse olhar diferenciado aí, no seu intestino, tá bom? Agora, em relação às vitaminas, fala-se muita coisa sobre vitamina, né, doutora Alessandra? Vitamina D, vitamina C, vitamina, é vitamina que não acaba mais, e vendem uma tal de uma fórmula mágica, né? Mas não é bem assim, né? Precisa ter calma, né? A gente realmente precisa ficar atento aí às vitaminas, tá? Elas realmente são aí um grande parceiro, tá? Nessa, tanto aí na prevenção, tá, gente? Ou prevenir, quando eu digo, deixar esse corpo mais preparado, né, para o que possa vir, e para o depois e para o pós. Isso é fundamental. A gente vai tirar parte disso, uma grande parte disso, de uma boa alimentação, tá, Tiago? Essa alimentação tem que vir sim, né, perto de frutas, de legumes, e isso aí, sem dúvida, uma alimentação saudável e regular. Mas também é importante aí o aporte de uma suplementação. Mais uma vez eu digo aqui, sempre com orientação de um bom profissional. A vitamina A é importantíssima, Tiago, vitamina C, vitamina D, gente, a gente tem que... E outra coisa, essa vitamina D, ela não pode ser numa dose baixa, uma dose que a gente toma talvez diária, tá? Também tem que ter uma orientação do profissional que vai aí indicar e prescrever uma dose maior para a sua necessidade. Vitaminas, gente, do complexo B, B6, B3, então, tudo isso é importante. Você vai encontrar em carnes, em ovos, em frango, isso. Então, tudo isso tem que fazer parte da sua alimentação. Frutas, legumes e proteína de boa qualidade, Tiago, onde você vai tirar e sair parte dessas vitaminas. Sem falar também de alguns minerais importantes, como zinco, como selênio. Então, assim, a gente tem que estar numa alimentação, Tiago, equilibrada, tá? Equilibrada. Primeira coisa, tirar tudo que inflama. Tirar o pão, tirar a faria branca, tirar o açúcar e manter aí, realmente, uma porta melhor e maior de frutas, legumes e vegetais. Tá certo, Tiago? Agora, para finalizar o nosso bate-papo, doutora Alessandra, a senhora trouxe aí exemplos de fitoquímico. Quem se explicasse melhor o que seria, de fato, os fitoquímicos? Tiago, a gente tira muita coisa da natureza, né? A gente sabe disso, que a gente tira muita coisa da natureza. Então, os extratos de alguns fitoquímicos são importantíssimos para esse processo de inflamação, tá certo? Aí, eu coloquei o exemplo do óleo, que é o resveratrol, que é o óleo da semente da uva, também importantíssimo aí nessa recuperação. Coloquei a curcumina, a gente fala muito da cúrcuma. Ah, eu coloquei no meu ovinho um pouquinho de cúrcuma, que é esse tempero maravilhoso da família, aí do gengibre e tal. Mas assim, a gente tem que lembrar o seguinte, eu preciso de um extrato, eu preciso de uma porção maior, eu preciso de uma quantidade maior. Essa que a gente coloca na comida, ela é legal? Sim, sem dúvida. Mas eu preciso de uma dosagem maior desse concentrado, tá certo? Isso aí também interfere no processo anti-inflamatório, liberando e amenizando aí a liberação de citocinas inflamatórias. A quercetina, que a gente encontra também no alho, na cebola, ela está presente principalmente aí na cebola roxa, também um riquíssimo antioxidante. Então, a gente tem que simplesmente pensar o que que eu posso tirar melhor da natureza, o que que eu posso colocar melhor na minha alimentação, tá certo? Então, isso aí são algumas, na verdade, se eu fosse falar com você, passaria o dia aqui falando sobre isso. Com certeza. De alguns recursos que a gente pode utilizar, tá, como processo anti-inflamatório que vai melhorar aí na minha imunidade. Então, assim, isso daqui já é uma dica, mas sempre com uma boa orientação de um bom profissional. E é importante dizer para a gente finalizar a nossa conversa, que o que serve para mim, a dosagem que eu uso, não é a dosagem que cabe para a outra pessoa. Porque tem gente que é assim, né? Ó, fulano, tá tomando o quê? Ah, não, tô tomando isso. Ó, manda fazer para mim também aí que eu também quero tomar. Não é assim que funciona, né? Cada um, cada qual no seu quadrado, né? Exatamente, Tiago. É como eu falei para você, é a questão do nosso código genético, Do nosso gênese. Cada um tem o seu, nós temos as nossas individualidades, tá? É bem verdade, que se você, ah, eu vou tomar um própolis vermelho, ah, que legal, não tem contraindicação? Não, não tem, então tudo certo, mas tem algumas coisas que são necessárias, saber da sua necessidade. É personalizável, né? E quem precisa prescrever isso aí é um profissional, então assim, a orientação tem que ser através de um bom profissional, sem dúvida. Doutora Alessandra Gama, se deixar, a gente fica aqui a manhã inteira falando sobre nutrição, viu? É verdade, é verdade. Um beijo mais uma vez. Uma boa recuperação a todos, espero que o que eu tinha falado aqui sirva para vocês e mais alimentação saudável no nosso dia, tá bom? Com certeza. Um bom dia para todos. Obrigado, bom dia e espero em breve revê-la aqui de forma presencial em nossos estúdios. Mais uma vez, muito obrigado. Mais bonitinha, com os melhores, né Tiago? Obrigado, viu? Um beijo, um beijo tanhoso da semana que vem, se Deus quiser. tá? Tchau, tchau.